Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora pra valer Mas o que houver é Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Porque diz eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode ir Pode me abraçar Pode encostar Canta a gente com vontade, vem! Meu amor Meu amor Sem fim Meu amor Meu amor Não há mal nenhum gostar Assim Oh meu bem Acredite no fim Não há mal nenhum gostar Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Chega de fingir Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora É pra valer Aja o que houver Eu não tô nem aí Eu não Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti E viver pra ti Pode me abraçar Não há mal nenhum gostar Assim Assim Oh meu bem Oh meu bem Acredite no fim Feliz Meu amor Meu amor Meu amor Oh meu bem Meu amor Não há mal nenhum gostar Não há mal nenhum acho Um bom Eu não tenho nada a esconder Eu não tenho nada a esconder Muito bom! Não é bom essa vibe? Que clima gostoso!